Olá gente, Agro Mais News no ar e vamos a principal notícia do agro desta quarta-feira. E olha só, Mato Grosso fechou o primeiro semestre deste ano com um aumento de 5,22% em abates de bovinos e segundo o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado, foram 116,5 mil cabeças abatidas a mais neste ano. Somente nos meses de maio e junho foram mais de 445 mil cabeças abatidas, um aumento de 4,58% no abate total. Esse aumento se dá em razão à liberação dos lotes finais de animais terminados a pasto, no início do período de seca e a entre safra dos bovinos. As regiões que lideram o ranking no abate de machos foram o noroeste e o médio norte, no período de maio a junho. Já no cenário das fêmeas, a região médio norte foi a de maior influência, com a alta de 42,43% para o mesmo período. Então é isso, eu fico por aqui e volto na próxima semana.